Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? E aí pessoal, tranquilo? Então antes do vídeo, quero falar para vocês que lá na nossa comunidade aqui do YouTube tem todos os links para quem quer adquirir esses livros. Tranquilo? A gente deixa tudo lá para vocês, é só clicar no link e adquirir o livro. Tem alguns desses livros que a gente tem em PDF, está lá na nossa comunidade do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo e todas as nossas redes sociais também. Então segue a gente nas redes sociais, se inscreva no canal, comente, compartilhe, curta que isso é muito importante para a gente e quem puder apoie o nosso canal. Os links estão aí na descrição, tem apoios, tem vaquinha, tem a nossa conta aí, tranquilo? Então é isso aí, fique com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! O próprio conceito de marxismo cultural não basta para definir ninguém, está certo? Em termos, vamos dizer, do conteúdo, seja do seu discurso ideológico, seja da lógica real das suas ações. A gente sempre tem que distinguir as duas coisas, e sempre dois níveis de discurso. Você tem um discurso puramente ideológico, que é para os militantes, as massas, em geral é um discurso de autojustificação. E você tem a lógica interna da ação, que não é um discurso para as multidões, embora não seja necessariamente secreto. Ele é um segundo nível, que é a articulação e o planejamento das ações de uma maneira a mais racional possível. Você nota esse contraste, por exemplo, se você examina a propaganda do PT e os discursos dentro do Foro de São Paulo. Não são a mesma coisa, evidentemente. Nem poderia ser os discursos nas assembleias internas do próprio PT. Então, a simples existência desse duplo nível torna inviável você descrever as correntes em luta nos termos da sua, aspas, ideologia. Quer dizer, o discurso ideológico já é ambíguo por sua própria natureza. E também é necessário levar em consideração esta regra que existe em todos os partidos comunistas desde a fundação do primeiro deles, que é o seguinte. O Partido Comunista sempre tem uma fachada pública e tem um comando clandestino. Quer dizer, o comando é sempre clandestino. Isto é regra geral. Por quê? O partido pode estar na legalidade, mas não se sabe quanto tempo vai durar essa legalidade. Amanhã ou depois pode dar um golpe militar, uma coisa assim, e você está na ilegalidade. Então, se você expuser todos os seus mecanismos, você vai estar totalmente vulnerável. Então, sempre tem que ter uma parte mais reservada. E é claro que a ideologia faz parte só da primeira camada, da camada popular. A lógica interna das ações pode ser uma coisa tão alucinantemente diferente da ideologia que um ingênuo, vendo de fora, pode achar até que aquilo é traição. Então, por exemplo, todas essas alianças que o PT fez, nós podemos perguntar assim. O PT fez as alianças em público, tendo um plano secreto de depois jogar fora os seus aliados e tomar o poder total? Ou, ao contrário, prometeu à militância que mais tarde ia jogar fora os aliados burgueses? Mas, por dentro, sabia que não ia poder se livrar deles de maneira alguma e queria apenas se consolidar no poder com aliados e tudo, como está até hoje, aliás. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Ou seja, é a mesma coisa que você dizer, o partido não sabe exatamente o que ele vai poder fazer. Então, para uns ele promete uma coisa, para outros promete a coisa contrária, e ele está fazendo, na verdade, está fazendo as duas. Porque isso é o que o cenário real da ação permite. Então, agora, como o papel aceita qualquer coisa e a tela de computador também aceita qualquer coisa, então você tem milhares de bobocas, em geral jovens, sem experiência, sem leitura, que se metem a analisar coisas e falam com, vamos dizer, com uma autoridade aparente. Por quê? Porque a coisa mais fácil do mundo é você imitar a linguagem que, para o seu público, parece a linguagem de uma autoridade. E, sobretudo, no Brasil, o brasileiro é tremendamente mimético. Isso, evidentemente, cria uma confusão e nos obriga, às vezes, a pior e mais difícil das discussões, que é aquilo que, na retórica antiga, já chamava-se o genus admirabile. Veja, tem vários gêneros de discurso retórico, e um deles chamava-se genus admirabile, por ser o mais difícil, que é o que? É o discurso feito para um juiz inepto. O juiz que não compreende o que você está dizendo. Então, toda hora, eu estou me metendo em discussões desse tipo, que é o genus admirabile, porque eu sou obrigado a me explicar para alguém que não só não está entendendo, como, naquele momento, pelo menos, não tem a capacidade de entender. E, evidentemente, quando você faz isso, você cria no seu interlocutor uma irritação, uma raiva. E o indivíduo sente que você o está enganando, porque, simplesmente, a coisa é mais complexa do que ele tinha imaginado. E, como ele já equacionou tudo em termos de duas ideologias em conflito e me nomeou defensor de uma delas, quando eu começo com a complexidade da coisa, ele só pode achar que eu estou enrolando. Isso já aconteceu mil vezes. Mas, esse é, na verdade, o problema mais sério do Brasil. Quer dizer, é uma camada imensa de pessoas ineptas e que tomaram partido de alguma coisa na qual elas acreditam. E acreditam que o seu interlocutor está fazendo a mesma coisa. Por exemplo, este rapaz que eu estou me mencionando, que se chama Leandro Dias, ele, para provar que eu disse que o Jorge Soros é marxista cultural, ele cita alguns artigos do Mídia Sem Máscara que dizem que estão nesse sentido, só que não são artigos meus. Por que ele pensa isso? Porque ele acredita que o Mídia Sem Máscara é um jornal, como os jornais do Partido Comunista, onde tudo é escrito de acordo com o consenso. Você reúne o pessoal, discute qual é a linha e daí todo mundo escreve dentro da mesma linha. Ele acha que é assim, mas o fato é o seguinte, os artigos do Mídia Sem Máscara, eu jamais os leio antes de ser publicado. Eu não tenho a menor ideia do que as pessoas vão escrever ali. Eu simplesmente abri aquilo para dar um espaço para pessoas que não tinham onde expor as suas ideias, quaisquer que fossem. Então eu falo, bom, não me decei mais quando você tem uma impressão de pluralismo. Não, o pluralismo existe mesmo, ele é real, ele não é uma camuflagem de uma linha secreta que nós estamos defendendo. Mas até essa complexidade já pode parecer excessiva para determinados interlocutores que estão acostumados. Olha, aqui temos nós com a nossa classe proletária, na qual não tem proletário nenhum, e do outro lado tem a classe burguesa, onde também não tem burgueses nenhum, e eu defendo essa ideologia, ele defende aquela ideologia. Bom, isso faz parte, evidentemente, da discussão retórico-publicitária vulgar, e não tem absolutamente nada com aquilo que eu estou querendo fazer. Quer dizer, eu estou fazendo um esforço monstro, gastando todos os meus neurônios para eu ver se eu entendo realmente o que está acontecendo, quem está lutando pelo quê, e no que vai dar isso pelos próximos anos. E tentando formar um grupo de pessoas para que se capacitem para fazer esse tipo de análise. Por quê? Se você não tem numa sociedade de 200 milhões de habitantes como o Brasil, se você não tem pelo menos 50 pessoas capazes de fazer essa análise, o país está ferrado. Aquilo vai ser um jogo de cabra-cega, como está sendo no momento. Onde, por um lado, as pessoas se queixam de que estão sendo submetidas a um governo totalitário, e por outro lado, se queixam de que está tudo um caos. Mas se está tudo um caos, quer dizer que ninguém manda? E se ninguém manda, então não pode ser totalitário. Mas acontece que existe essa tendência totalitária, essa tendência caótica, ao mesmo tempo, existe ainda a possibilidade de o esquema totalitário tentar se aproveitar do caos, e a possibilidade do caos diluir os planos da minoria totalitária. Tudo isso pode acontecer, e está acontecendo, e mais ainda está acontecendo, com uma velocidade impressionante, que torna difícil você acompanhar essas mudanças. E eu confesso que, à medida que o tempo passa, eu me sinto cada vez mais incapaz de fazer isso sozinho. Precisa mais gente. Então, isso quer dizer que, na análise dessas coisas, o mais estrito realismo em todos os detalhes é a coisa absolutamente necessária. e o desejo de você se autodefinir e de defender os seus valores e de persuadir pessoas só pode atrapalhar. Por exemplo, tem um monte de pessoas conservadoras, cristãs, etc., etc., que usam esse conceito de marxismo cultural, mas de uma maneira evidentemente confusa. O que, para fins de propaganda do seu grupo, pode funcionar, mas para fins de orientação, na realidade, não funciona de maneira alguma. Então, claro que eu aceito todos esses discursos como expressão dos desejos e valores magoados e ofendidos de certas comunidades. mas nós, como estudantes da coisa, não podemos nos deixar iludir por isto de maneira alguma. Se você dizer, não, nossa, a luta é contra o marxismo cultural. Eu digo, espera aí, eu estou falando que tem três esquemas globalistas, cada um deles é enormemente múltiplo e confuso na sua identidade e nós temos que nos orientar no meio disto. Se eu te perguntar, contra quem você está? Fala, contra os três, evidentemente. Mas existe alguma quarta proposta? Fala, não existe. Então, no momento, o nosso esforço é apenas para entender qual é o esquema que está nos querendo dominar e preservar, pelo menos, a nossa liberdade intelectual, quer dizer, a nossa capacidade de manter a cabeça em cima da lama e enxergar para onde ela está indo. Se conseguir fazer isso, você já preservou o principal. Se você me perguntar agora, existe alguém que controla o processo? Eu falo, existe, Deus e o diabo. O diabo dá um palpite, Deus mexe o pauzinho para encaminhar para outra direção e nós não entendemos nem o que um nem o que o outro está fazendo. Agora, existem agentes humanos? Existe o governo secreto? Não, existe uma presunção de governo secreto. Mas, se você for ver direitinho, por exemplo, a ideia de um governo mundial, na década de 20, 30, 40, os caras já estavam planejando um governo mundial para a década de 80 e não chegou até agora. quer dizer, já está três ou quatro décadas atrasado. Então, isso quer dizer que eles não têm aquele poder diretivo que eles gostariam de ter. Também, vamos dizer, a própria questão da possibilidade de você dirigir o curso da história, essa é uma coisa que preocupou profundamente os próprios membros da escola de Frankfurt e eles não têm resposta para isso. Então, veja, você ter poder sobre determinadas pessoas é uma coisa e você ter poder sobre o curso das coisas é outra completamente diferente. Nem sempre aquele que domina muitas pessoas tem o poder de determinar o curso das coisas. Esses são elementos completamente diferentes, mas praticamente não há discussão política na qual não surja a confusão entre esses dois fenômenos totalmente diferentes. A gente acha que aquele que domina as pessoas está dominando o processo. Isso é inteiramente absurdo. Mas, na verdade, quando você vê os discursos de autojustificação desses grupos globalistas, eles se esforçam ao mesmo tempo por dar a impressão de que dirigem o processo e por dar a impressão de que eles nem existem. Então, só de você se orientar no meio desta contradição já é uma coisa terrível. Por exemplo, você vê, quase que diariamente, você vê discursos de que não, nós temos agora problemas de escala global que não podem ser resolvidos nas esferas das respectivas soberanias nacionais, portanto, nós temos que acabar com as soberanias nacionais e governar tudo desde a ONU. Os caras dizem isso e no instante seguinte, se você fala de governo global, eles riem na sua cara. Ha, 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 ele está dizendo governo global, isso é teoria da conspiração. Então, quer dizer, existe uma confusão em parte proposital, está certo? E em parte uma confusão autêntica que está na própria cabeça deles, porque você se imagina que a cabeça de um agente globalista que se pergunta até onde nós temos o poder de dirigir essas coisas. Ele também não sabe. Por exemplo, se vocês lerem o livro The Windswept House, o livro do Malachi Martin, ele mostra como já nas décadas de 80, 90, havia a ideia de diluir a identidade própria da igreja católica e transformar a igreja católica em uma espécie de gerência geral das religiões. Uma espécie de unidade transcendente das religiões administrada desde Roma. Essa era a ideia. Agora, imagina que você é o papa e os caras te propõem isto. Muito bem, você pode, num primeiro momento, ficar escandalizado, falar, não, eu sou o papa da igreja católica, só a igreja católica tem os meios de salvação, eu não quero misturar a minha igreja com essas falsas religiões, falsas revelações. Isso é um lado, isso existe. Por outro lado, ele diz, bom, aqui nós temos duas opções, ou eu aceito essa brincadeira ou eles jogam todas contra nós e acabam com a gente. E existe sempre a possibilidade de eu assumir este jogo e virar a mesa depois. Ou seja, ganho todo mundo para a igreja católica. Existe essa possibilidade também. O que você faria se fosse papa? Eu, graças a Deus, não sou papa e eu não esteve com esse problema na minha mão e não tenho como resolvê-lo. Mas, eu vejo que os analistas da questão não são capazes sequer de se colocar esta dúvida que evidentemente esteve na cabeça de todos os papas desde João XXIII. daí também a nossa dificuldade de analisar as declarações do papa presente. Se você perguntar o que ele quer, eu falo que não tem a menor ideia do que ele quer. Mas eu acho que ele também não tem. ele não é burro, ele tem assessores, ele tem toda a gama dos dados inteiros que está na mão dele e algum esforço ele deve estar fazendo para entender isto e para desenvolver alguma linha de ação. Esta dificuldade existe na mão de todos os agentes. qualquer que seja o caso os nomes das correntes ideológicas nunca servem para você descrever um curso de ação real embora ele seja um componente inevitável. Porque tem gente que quando a coisa fica um pouco confusa ele diz ah, não existe mais esquerda nem direita não existe mais comunismo claro que existe eles não são vamos dizer os esquemas gerais articuladores da coisa mas eles são elementos que estão lá presentes. As ideologias não descrevem o panorama real mas são elementos presentes no panorama real. Então o desejo urgente de se autodefinir de tomar partido eu entendo que é um desejo legítimo sobretudo da parte de representantes de grupos que foram ofendidos que são perseguidos tudo isso é moralmente legítimo mas intelectualmente tudo isso não significa nada e eu certamente não fiz este curso para criar mais militantes do que é que ser nem mesmo das causas mais nobres do universo porque militante nunca falta o sujeito para tomar partido e sair falando tem montes você não precisa fazer o seminário de filosofia para fazer uma coisa dessa você pega lá um pouco de catequese na igreja ou pega um manual de instruções do sem terra do PT e pronto você está capacitado para fazer o discurso ideológico nós queremos algo mais algo mais cuja existência pode ser até mais discreta mas é muito mais importante e mais vital para a sobrevivência humana do que tudo isto nós precisamos garantir que a inteligência humana não será submergida pela maré de confusões mentiras alucinações etc isto é muito mais vital do que lutar pelo que quer que seja porque se você luta e não sabe contra o que está lutando o outro também não sabe então provavelmente vocês vão se matar por nada então muito bem vamos fazer uma pausa e aí pessoal estamos mandando aí caneca para todo o Brasil muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas também é uma forma da gente interagir muito obrigado também valeu aí pelas dicas pelos comentários positivos ao nosso canal muito obrigado mesmo isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar tranquilo estamos juntos aí galera forte abraço muito obrigado a todos quem quiser é só encomendar essa daqui já vai para São Paulo Rio de Janeiro todo o Brasil a gente manda valeu estamos juntos tchau tchau Obrigado.